e voltamos de volta o personagem acho que hoje tinha lá o tatarache não tô usando o bagulho de comprar aqui online que que ele tá vendendo sapato de segurança aqui maravilha hein tá vou comprar nesse encontro sei para que que eu vou usar mas eu sempre comprante e a maia gente eu acho que lá se pô nunca nunca vai aumentar não lá com ela que eu vou lá no bem então venha tá aqui ó meu caro curto pode nos visitar fora e não pode ser tarde demais a hora barça da cara mó que quer na o chico em cano portar o café zero Ah, ainda não. Você não precisava ter esses sapatos para uma missão? Falar da Elizabeth, será? Vou lá falar com ela. Atenção demais nisso, por favor, não brigue. Não gosto de ver meus pais bolos. Ah, tá tudo bem, eu acho. Ainda não, não é um risco. Eu só me enganei um pouco, por favor, não me enganei. Eu não me enganei, não me enganei, não me enganei. Vai ficar tudo bem, tenho certeza. Vai dar um jeito. Olha, veja, vã. Você disse o que eu e a minha mesma coisa? Sim. Ah, não é? Não há uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Ah, isso é muito estranho, mano. Ah, isso é só inocente, né? Pão frito, pô, que legal. Só falta um ovo. Desculpe do casal, voltei pro dormitório. Tudududum. Ah, é verdade, cara. Vamos ter prova, né, amanhã, cara, e nossa, o chat é no meio da madrugada aqui. E agora, mano, será que vai ter como colar nas provas com a rede? Porque sem um chat eu não consigo. Droga. Fudeu. Bom, vamos dormir então, né? Ai, mano, comprar uns Red Boy aqui. Aliás, próximo fim de semana, começar a Fórmula 1, né? Só alegria. Ai, meu Deus do céu, gente. Pô, acho que dá pra falar com a Elisabene, ela fica 24 horas aqui, né? Ah, acho que é isso que é bom. Não, pera. Tá, me deu umas lascas. Não, luvas do Jack. Ah, não, pera. Essa aqui traga uma estrela de natal. Ah, tá. Isso aqui eu pedi lá com a... Puka, né? Ele vai acreditar que ele... Cumprir minha solicitação. Quanto aos presentes florescerem, vou querer encher nossa sala com essas plantas. Ok. Mas eu acho que o bagulho... Aqui, ó. Sapato segura. Ah, tá verdade. Caralho, que memória foda, hein, Marco? Pelo amor de Deus, cara. Mano, se eu tivesse uma memória dessa aí, eu tava feliz, hein? Ai, mano. E pior que eu vim aqui, mas eu nem recebi o sapato ainda, até. Ai, ai. É? Só não. Pô, nem sei o que eu tô fazendo mais, velho. Na moral. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Isso aqui aumenta bastante, hein? Encanto G. Luvas fofas que lembram os irmãos Jack... Ah, tipo Jack Frost e... Não, né? Ia ver o desenho desse aí. Oh, tamo junto, Giba. Estou em dezembro no jogo. Oh, louco. Tá quase acabando já, então. Bom, nem preciso perguntar, então, se você curtiu, né? Não tem ninguém desaparecido. Tem cola nas provas também? Tamo salvo, então. Ai, ai. Não me xinga falando que minha memória é horrível porque ela... Não. Memória é boa porque ela é horrível. Ué? Mano, como que você lembrou, então, do bagulho? Ah, pô. Aqui tem um monge. Vamos ver. Dá pra falar com o monge de novo? Caralho, céu. Imagine a mim, então. O velho cachaceiro aqui. O monge fumante, cachaceiro. O que tu quer? Você tá cortando meu barato? O monge bebendo sozinho. Acho que vou me aproximar do monge logo, logo. Me aproximar do monge. Tô curtindo o remake. É o meu personagem favorito. Gosto dele desde o Face de PS2. Tô curtindo o remake bastante. Pô, mano. Também tô curtindo pra caramba. É a primeira vez, né? Que eu jogo o 3. A galera sempre falava, né? Tanto dele. Eu lembro, né? Um. 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 Ah, a memória é aleatória. É, às vezes eu lembro umas paradas que nem eu acredito também, velho. E esqueçam as coisas assim que, né? Devia muito lembrar. Ah, não, não tem problema, né? Um. 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 um pouco melhor. Ai ai. Sai então, véi. Sai então, véi. Preto. Ih, ó, foi bem. Tem alguma coisa faltando? É. 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 Eu morro de vergonha quando fico na final da lista. Os alunos tem gente que de eu sem pai não entenderiam. No Brasil não era assim, né? Não tinha lugar pra nota, né? Pelo menos onde estudei nunca teve isso. Caralho, deve ser foda, né? Cara, imagina pra quem tá lá em último. Vai ser uma tristeza. Os problemas começam amanhã, então todos prontos? Estamos quase nas férias de verão, então é bom estudar pra valer. Não estão animados? Férias de verão, praia, sorvete. É também quando faz mais calor no ano. Então vamos sofrer com insolação, combinado? Ah, o que me lembra? Tem uma antiga expressão para a época mais quente do ano no ocidente. Calor do cara que? Mas que sono... Não, eu quero ouvir a expressão. Calor do cão. São dias de cão no verão. Temos expressões anacionadas que, inclusive, já existiam em latim. Ninguém sabe dizer de onde veio a frase. Bem, por que Sirius, da constelação do cão maior, aparece no começo do verão, no hemisfério norte? Diziam que trazia secas e... Meu Deus, é sério, mano? Caraca! Tá vendo como a gente aprende coisas com os jogos? Nossa, eu sempre pensei em relacionamento com cachorro mesmo. Sei lá, cachorro passa calor. Sei lá, nunca pensei nisso. Mas nunca que a... Não, é porque a constelação... Pior que tem várias expressões que a gente solta assim... No dia a dia, né? Que tem puta significado, né? A gente nunca nem imagina, cara. Queria muito agora puxar um de memória aqui pra vocês que tem um significado bem da hora assim. Mas não vou conseguir. Porque a minha memória é... Que nem a do Marques aí, aleatória. Mas como isso afeta o Grêmio... Então um dia... Daqui 50 anos vão inventar do porquê... Como isso afeta o Grêmio, vai ter alguma história mirabolante por trás. Tá, vamos ver aqui o que tem. Tem a fantasma. Tem a polícia lá. Posso brincar hoje? Vem pro santuário. Bora. Você acha que o Listrinha tá bem? Ele disse que só tá aqui no domingo, mas não posso vir nesse dia. Queria que a gente pudesse brincar de novo, mas tudo bem. Por que você tá aqui? Poxa, que bom, né? É claro que esse importa... Ah, ela tá feliz aí. Ah, ela tá feliz aí. Poxa, que bom. Tá feliz aí. Tá feliz aí. Precisa aumentar a inteligência? É... Deixa pra noite, né? A noite a gente aumenta. Não tivesse nada pra fazer agora. Aí daria pra ir na biblioteca, eu acho. Aproveitar o dia, né? Pra falar com o povo. Mas vai ficar tudo bem nas provas, eu acho. A ajuda da colinha Quer dizer, da minha inteligência suprema Na verdade é lembrar, né Das coisas que você falou no jogo Oi, de novo Tá, esse clima de velório ainda, velho O clima pesou da última vez, né Nossa, olha a torta de climão Tem alguma piada pra gente soltar Então, gente, sabia que calor do cão Vem da Sirius, viu lá A constelação de cão Maior que apareceu no começo do verão Trazendo seca Acho que não funcionou não, gente É, é, é É, 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 é É, 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 é O que é isso? Acho que esse bagulho, essa expressão de fazer o aqui, acho que eu cheguei a ver também já, velho. Mas não sei se era porque era pra juntar, pra rifar uma vaca no final, alguma coisinha? Não, não, né? Que não, acho que era outra coisa então. Porque vaca era o mais cobiçado do jogo do bicho naquela época. Acho que eu tinha visto alguma coisa, tipo, sei lá, manquil. E rifar uma vaquinha, tá ligado? No final, churrascão. Acho que eu tô doido. Eu lembro que era de alguma coisa pra ajudar o time de futebol também, tá ligado? Alguma coisa assim. Eu lembro que era de um tempo, e depois de um tempo, né? Nenenen, tá. Mãe? Isso é de um prazer? Que coisa? 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 Eu sou um homem que está muito bem. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, é muito louco. Você quer ver a sua mãe que você quer ver a sua mãe? Você é muito bom. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu acho que é bom. Mas... Senpai, eu vou te pedir! Entendi... A gente tem que ir para o seu tempo. Vamos lá. Ok! O que é o mar? O que é um menu especial? É muito divertido! Ah, eu não preciso comprar uma roupa de piscina... O que é isso? Eu vou me dar para você! Você é louco... Você é o presidente? Eu estou indo um pouco... Quando o sol se torna o seu corpo, você vai se torna... É? Você é louco? Você é louco... Então vai ter o arco da praia, então, velho, que tem que ter nos animezinhos, né? Ai, ai. Espera aí, Kirijou-senpai! Então, o resumo é, foi um monte de secundária, muito engraçada, diga-se de passagem. Então, o resumo lá é, teve Rockstar, não, Roqueiro Maluco, dois, um Chamã do Vento, Rainha Sujimon, basicamente isso aí. Eu não me desculpe, eu não me desculpe, eu não me desculpe. Não me desculpe, eu não me desculpe, eu não me desculpe, eu não me desculpe, eu não me desculpe. Caralho, Yakushima... Caralho, não tem um mapa no Tekken 8 lá, do... Acho que é, não chama, não é o mesmo nome, velho? Acho que é o mesmo nome, né? Lá da, da, da onde a mãe do, do, do Jin lá, lutou com o Ogre, tem esse mapa lá, não é? É o mesmo mapa, não? Nome, mesmo nome? Dormi na parte que tinha um balde gelé, ah, então você não perdeu muita coisa não. Depois do balde elétrico, fui no Sujimon. Tem um pacote no balcão, ah e tal, bota lá, tem que levar pra Elisabeth, né? Hum... Pô, pega, Giba, você vai amar, velho. Você gosta de RPG, você vai amar o... O 7 e o 8, né? Que são RPG, mas a história, né? Yakusai é muito bom. Muito engraçado, velho. Cara, acho que vou lá na cidade, já levo essa parada pra Elisabeth, vou no café. Se bem que era bom estudar, né? Seria o ideal, tá ligado? Sapatos, parece um par de sapatos, né? Talvez sua finalidade será revelada, é um momento de crise. Tá. Pegue autógrafo do presidente Tanaka, dos produtos incríveis do Tanaka. Caraca, nunca vou conseguir isso. Lembra do mundo das compras online? Mencionei em outra solicitação. Parece ter relação com um indivíduo estranho, que costumava devagar ao som de uma melodia curiosa. Melodia curiosa, não. Além disso, ele parece ser uma figura bastante destaque no seu mundo. Também ouvi dizer que essas figuras destaque têm o hábito de dar autógrafos na rua. Como não posso deixar meu posto, você poderia pegar autógrafo pra mim? Caralho, será que a gente vai encontrar ele, velho? Conseguiu sair com a Elisabeth mais alguma vez? Não. Faz tempo que eu não tento também. Cara, tem... Aqui no alojamento. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra estudar com alguém aqui, velho. Ah, tem, ó. Acho que é melhor estudar aqui, gente, do que... Não, pera. O Ikutsuki. Sobre Yakushima. Lembre que não terá permissão de ir se não for bem nas provas. Como todos estão aqui, que tal os terceiranistas ajudarem os seus estudos? Porra, sério? Que eu não vou poder pra... Ai, meu Deus. Tem um que... Vem na prova, então. É, né? Riscos para eu viajar... Não viagem demais nos estudos pra provas. É melhor a gente estudar, né, gente? E aí, né? Aí, aí... Você não tem que fazer o problema de estudar, né? Não sei se eu não sei, mas... Junpei ou... Eu acho que está me sentindo! Ah... Se você for um dia, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso! Como foi? Está na sua posição. O quinto tópico é o principal 28. Lua, la, lua e lua. O quinto tópico é 28. O quinto tópico é o quinto tópico. E o que é que a gente vai fazer? Comunas e comunas? Por que é que a gente vai fazer? Não é verdade. Se você não quiser aprender a perdiar junto com o Junpei, eu acho que... Talvez, eu... Meja que eu pudesse... Mas... Não tem certeza, né? Hum... Não tem que ter que ter por aí. Não tem que ter a sua vida, né? Eu acho que é um cara maior velho, mas é estudante ainda. Bem, se você for a atenção e se você for a atenção, não se você for a atenção? Sim, se você for a atenção, se você for a atenção. Vamos lá! Ah, não chega nunca no esquadro. Você está fazendo o curso de Kanji? Kanji é muito importante. Kanji é muito importante. Kanji é muito importante. Hahahaha! Você já está fazendo o curso de Kanji. Não, não! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Então, a dajale é o curso de Kanji. É o que eu quero! Ah, meu cabeça está cansada. Eu estou fazendo o curso de Kanji. Eu tenho um curso de Kanji. Eu tenho um curso de Kanji. Depois, eu vou fazer o curso de Kanji. Eu vou fazer o curso de Kanji. É hoje, hein, gente? Bora, hein? Ó, quem sabe as respostas, não fala, tá? Mas quem não sabe, não jogou, não viu, aí tenta chutar também junto. Beleza? Aí, se tiver muito na dúvida, a gente puxa... Se tiver ajudinha, a gente puxa a ajudinha. Já vi essa questão antes. Vamos ver. Qual é a forma da magia utilizar para localizar fontes de água? Bom, já vi, não lembro. Ah, essa aqui, ó. Radietesia. Pô, não tem ajuda, não, pô. Não tem colinha, não, gente. Fudeu! Mas era esse aqui. Mas era esse aqui, né? Cadê? Cadê o povo aí? O que vocês chutam aí, gente? Cadê? Mas é. Mas é esse radietesia. Você lembra, você lembra. Vamos lá, né? Ah, não tem cola, velho. Fudeu, velho. E o chat aí tá meio morto, né? Fudeu. Tão fudido. Ah, só um. Um por dia só? Já vi essa antes. Ahn... De onde vem a bruxa... A primeira parte do nome. Bruxa de Agnesi. Esquece. Eu lembro também. A feitiçaria do erro de tradução. Eu acho que era do erro de tradução, mano. Pera. É, acho que era do erro de tradução, mano. Tenho quase certeza, velho. Tenho quase certeza. Eu acho que era um erro de tradução. Lembrando, quem sabe não fala nada. Aí o resto pode tá chutar. Tá. Nem tá dando tempo, acho, né? Pro povo aí. Tava meio dormindo. Mas eu acho que era erro de tradução. Vamo lá. Vambora. Pô, Marcos. Cadê a memória aí que lembrou da bota de segurança? Acho que a live do pessoal tinha que ter feito mais cedo. Ai, ai. Quem projetou o protótipo da Katana? Taira no Massacado. É esse aqui, ó. É esse primeiro aqui. Uhum, 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 uhum. Não é nem memória. Eu não sei mesmo. É memória, pô. Isso aqui é lembrar do que passou dentro do jogo. Isso aqui, tá ligado? Porque é muito difícil você saber essas coisas assim, aleatórias, né? Ah, é. Tá, vou aqui, ó. Vai aqui mesmo. Cara, tô lembrando de todos aí. Agora, se tá errado, fodeu. Se tiver errado, fodeu. Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Depois mostra em algum lugar que a gente errou ou não? Essa frase tem um erro. Essa frase tem um erro. De que tipo? Cara, eu chutaria que essa frase tem um erro. Eu nunca sei onde colocar a vírgula direito. Essa frase tem um erro. Essa frase tem um erro. Eu não sei. Mas eu chutaria que é a vírgula. Porque ele já... Aconteceu... Pô. Erro de ortografia, não é. Cara, eu chutaria a vírgula porque já apareceu o negócio de vírgula, tá ligado? Então, adquirir esta frase. Eu nem sei onde colocaria certo. Mas eu acho que é a vírgula porque já apareceu coisa de vírgula. A gente quer ser a certa, tá ligado? Já apareceu uma questão com vergonha, mas era outra frase, tá ligado? Ai, ai, estamos indo na base do tipo, vamos lá, né? Veja o que Deus quiser. Opa, Elizabeth. Opa, Elizabeth. Liberou. Então, liberou lá o molinho, então. E aí, qual é? Graças a Deus, hoje é o último dia de provas. Cara, mal posso esperar pra poder relaxar. A gente tem que se soltar no verão, sabe? Último dia de provas. As questões são todas familiares. Acho que fui muito bem. Tomara, né? Tomara. Depois dá pra ver aonde que a gente errou ou acertou, velho. E aí, sim. E aí, eu já sei. É já que eu vou derrubar. É quase que eu vou derrubar. É o ano de provas. É o ano de provas. Ah, eu vou derrubar a água. É o ano de provas. Eu vou derrubar o tempo para ficar ali. E aí? Como era? Peraí, me perguntei. Ah, sim. Ah, sim. O homem não pode mudar o que aconteceu. O meu coração está longe. O céu está no fundo do céu em Yakushima. Ah, sim. Já está pronto? Estou preparando alguma coisa? Ah... Estou aqui por aí? E você? O que é que é isso? É? Ah, não tem nada... Desculpe, eu acho que é muito ruim, né? Por favor, eu não me lembro de ir embora. Hoje eu não tenho trabalho. Oh, tudo bem! Onde você irá? Se você comprar uma roupa de roupa, eu te ajudo? Não precisa, né? Tem que esperar. Estou aqui, eu vou pegar o carro do barco. Ah, então eu vou falar com o Fuka. Ah, eu... Eu... Estou aqui, eu... Estou aqui, eu... Estou aqui, mas... Estou aqui... Estou aqui, não sei se... Estou aqui, não sei se... Estou aqui, mas... Estou aqui, não sei se... Eu também. Mas... O que? Se você gosta de um amigo de Sanada e também é tão incrível. Sim, eu sou de um amigo de Sanada. Eu estou chamando de um amigo de Sanada. Eu estou falando sobre o novo movimento. Então, eu estou falando sobre o novo movimento. O que é isso? Você está em um novo movimento? Então, você está em um movimento. Fuka! Fuka! Fuka, você está em um movimento. Ah, eu não sei se não me conheço, mas não sei o que eu conheço. Ah, ou seja, hoje é o que? Você vai voltar para a casa? Não, não. Espera. Tudo bem. Tudo bem? Vamos juntos? Desculpe, por favor, voltem primeiro. Me perdoem. No, não tem nada. Mas... Tem nada. O que? O que? É... O que? O que é lindo... O que é lindo? É lindo? Tá bom? O que é lindo? É lindo? O que é que é? O senhor? Não... Como? O que? O que foi o Amada? O que foi? O que foi? Ele não conseguiu sair de casa. Ah, eu me perguntei. A sua mãe... Eu estava com a mãe só e dois, mas... A mãe também teve um problema. Foi um ano passado. Bem... É isso aí. Agora, eu estou com o dinheiro do trabalho. Mas... O que foi? Então, eu estou com a mãe só. 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 Será que ele é o Feben? Claro. Eu estou com a mãe só. Então... Eu estou com a mãe só. Eu estou com a mãe só. Eu estou com a mãe só. Mas, como você viu, ele é um ex-missão. Ele é um ex-missão. Ele é um ex-missão. É um ex-missão. Ele é um ex-missão. Ele é um ex-missão. Ele é um ex-missão. O que você acha que você não tem a sua vida? Eu não tenho a sua vida. Eu não tenho a sua vida. Eu não tenho a sua vida. Sim, eu não tenho a sua vida. para comprar uns trecos para viagem vai viajar na segunda só entre shopping para frente pensa você todos merece um incentivo depois de estudar tanto a própria eu vou falar no antiquário no no que ele chama maioido se você levar isso na loja ter certeza que eles poderão te ajudar é como que o antiquário poderia nos ajudar será que eu não entendi alguma coisa eu mesmo não sei explicar muito bem seria melhor se perguntasse perguntar para o próprio dono da loja eu vou deixar você cuidar de tudo daqui para frente agora enfrentar de um quando chegar em acima então mesmo nome mesmo que eu tava pensando aqui né muda nada que ele é tipo a presente sugeriu que dessa passada lá para lá agora não tá né mas que a gente não tem que escolher e aqui eu não sei ainda como eles podem me ajudar eu não sei se você está no colégio vai comprar aqui bom fique à vontade para olhar as coisas mas que a senhora é dona do antiquário devia mostrar então você é uma das pessoas que o coroçal a mencionou vamos um mero antiquário ainda assim acredito que possamos ser de alguma ajuda para você então conta que tem aí tem como espada preta é claro é que é o modelo básico para confeccionar armas a fugir isso com materiais diversos é possível criar equipamentos especiais posso ajudar com o processo de confecção mas você vai ter que conseguir os materiais necessários conta própria materiais básicos podem ser encontrados em lugares que costumam ser inóspitos por isso que você que vai caber a você consegui-los se você encontrar gemas e afins posso trocá-los por algum dos produtos da minha loja muito bem que a vontade para dar uma olhada ok você pode viajar para realizar fusões de itens fusões de item consiste em gastar uma parte de arma e um punhado de materiais para criar equipamento único câmbio de item você pode trocar quaisquer gemas em seu materializado em fusões são encontradas algumas frequências no Tartac humm o que você faz? o que você faz? você tem que ter um momento que você está aqui agora você pode fazer um novo tipo de coisa que você faz eu nunca me engano caralho pingo do mar aquele negócio serve para isso então negócio de ficar de uma espada que muda a afinidade de ataque para luz espada sacro santa rapaz troca a espada para ataque de luz nossa espada longa que dizem ter sido usada para eliminar demônios antigos a espada de fusão que é simples para dar o cara dá para fazer as três tá ligado não é ou não eu preciso da espada preta para cada um não sei mano cara esse aqui não é muito interessante mas o ataque é uma merda mas só para derrubar né o bicho foda que a nossa não tá fraca né mas aqui aumenta todos atributos então tá ligado não dá para fazer os outros mais fácil se eu pegar uma espada preta de fazer né e aí mc bom não sei o que eu faço não aumentar todos atributos é interessante mas o único que aumenta assim de fato o dano seria esse aqui né e tem efeito a medo jeito vou fazer esse aqui né pronto as coisas aqui para galera não precisa desse lamina não sei o que é interessante velho já me tem aqui né e aí e vai trocar o incenso para outras essas paradas aqui ó e aí e aí o filme no mi se o que lá e tem o que é a merda né vale que tu anta no yakni tati ó nada para trocar aí esses materiais aí por aí consumir também hoje é mano isso agora eu acho que em Mia piqueira hein é capitalism tem uns itens que eu acho que a gente vai só que isso eu não acorde a 실�ie na Tá Id전 se é interessante a tua casa pedras pelo já tá verdade 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 é eu sensitive Ah, troca as pedras pelo... Ah tá, verdade, verdade. Confundi. Nossa, parece que dá pra gente se desfazer depois ali, né? 50 de PV, o sapatinho de segurança. Ah, olha quem tá aqui. Nossa, você é bonito. Normal, né? Gostaria de participar da campanha promocional que estou organizando? Ah, você ainda está no ensino velho? Talvez se eu treiná-lo, ele parece que está falando sozinho. Acho que meu charme chamou a atenção dele. Então, jovem, que tal eu realizar todos os seus sonhos? Vem, eu tenho uma oportunidade de ouro pra você. Então, isso fica entre nós. Não conte a ninguém, tudo bem? Pode deixar você rico. Garantia total. Ih, rapaz, olha lá. O cara quer fazer o vender curso, quer ele? Só preciso de 20 mil ienes. E todo o seu investimento será multiplicado por 10. Não, por 100. Caralho, eu tenho 22 mil, velho. A melhor parte é que você não tem que fazer nada. Vai ficar absurdamente rico, do dia pra noite. Caralho, o cara vai investir em criptomoedas, velho. F***, mano. É, ele vai gastar no tigrinho, velho. Ah, é. Ah, é. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Caso tenha interesse nesse jogo que faz o melhor jogo da espada da loja. Pessoal, eu fui corrigir, olha aí. Ah, é. Tá bom, vamos lá. Foi todo meu dinheiro, velho. Tá. Eu nem me deu um autógrafo, velho. Caralho, gastei todo meu dinheiro, hein. Eu vou vender tranqueira aqui. Ai, ai. Oh, relaxa, Giba. Relaxa, pouco. Meu povo. Bom, deixa eu voltar lá. Ah, tem um bom que a gente vai fazer aqui, ó. Hum, hum. Será que o Lodipay vai plantar de novo? É. Sei que não é pra molhar elas demais, mas se elas estiverem ganhando água o suficiente. Hum, hum. Tá bom, ó. Hum. 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 Pode deixar, mano. Qualquer coisa eu pergunte aí, mano. Só ir falando antecipadamente, não tem muita necessidade, tá ligado? Mas, sim. Com certeza. Com certeza. Quando eu precisar eu pergunto. E vai acontecer. Vai acontecer. É tudo parte da graça. Pensa que é tipo treinar. Trate seu jardim como um amante. Ah, se eu falar assim, acho que ele vai entender. É. O que é que eu pergunto essa frase? Hum, hum, mas... Um. Hum, hum. Hum. Hum, hum. 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 Hum, hum. Hum, hum. 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 aos investimentos. Pior que não tem dinheiro dessa vez aí. Podia ter vendido os itens, né mano? Milha essencial para o verão. Puta merda da milha. Limitado, disponível só hoje. Você ouviu direito, só hoje. Então, né? Comprar. Comprar como? Não tenho dinheiro suficiente. É, ele pegou, né? Todo meu dinheiro. Ai, ai. Mas, gente. Agora, na verdade, bateu uma cancerinha, velho. Acho que eu vou ficando por aqui, porque até depois vai começar o arco da praia, velho. Vai ser da hora isso aí, velho. Isso aí vai ser legal. Ai, ai. Eu vou deixar isso separar como a parte do... das provas, né? Ok. 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 Ok.